Tudo de bom está de volta. Olha só, aqui no estúdio tem macarronada pra todo mundo, né, Neram? Isso. Você já fez ali caprichado? Caprichado. Né? Caprichou na macarronada. Vai ter pra todo mundo, hein, gente? Calminha. Deixa terminar tudo de bom, que a gente começa, né, a almoçar. E você aí de casa também, já faça pro almoço, que tá um delícia. O cheiro tá demais. Gente, olha só, falando de alimentação, né, a gente continua nessa vibe, nesse papo. Então, a alimentação, gente, pode ser sim, né, atrelada, aliada no combate a doenças sérias, raras. Por exemplo, o câncer de mama. Nunca é demais falar sobre o câncer de mama. Estamos no outubro rosa e hoje vamos falar sobre a alimentação, né, a influência e como ela pode sim ajudar, né, até na prevenção. A Slayne Nogueira, já é nossa parceira, essa aqui do Tudo de Bom, vem nos contar quais são esses alimentos tão importantes pra nossa saúde, né? O alimento tem esse poder, Slayne? Com certeza, né? E como, né? E como, principalmente quando a gente sempre consome alimentos bem variados e bem coloridos. É o segredo, tá? É o segredo. Em relação ao câncer de mama, estamos no outubro rosa, o Tudo de Bom falou bastante, né? Em relação ao câncer de mama, existem-se alimentos que são aí, ajudam na prevenção, é isso? Ajudam na prevenção, sim. Porque a gente, nós nutricionistas, sempre tentamos trabalhar com a prevenção das doenças. É o melhor caminho. É o melhor caminho do que remediar. Então, os alimentos, eles funcionam exatamente nisso. Existem alguns detalhes importantes que a gente vai falar. E olha só, gente, tem muita gente que descobre, né? O poder dos alimentos só quando surge a doença, né? E esquecem que podem prevenir, né? Vamos levantar? Vamos aqui? Porque a gente separou pra vocês alguns alimentos, né, Slayne? Porque não adianta falar de alimentação sem passar dicas pra vocês, né? Dicas de quais são esses alimentos importantes que você pode, sim, né? Começar a consumir e prevenir. Vamos ver o primeiro qual que é? Vamos ver. Solta aqui. Peixes. Alimentos na prevenção. Peixes. Vamos tentar detalhar mais, na verdade, os nutrientes de cada alimento que a gente vai passar aqui no painel. No peixe, o que é que a gente pode detalhar em relação a ele? Reflete mais no nutriente chamado ômega 3, né? Muitos de casa, famoso ômega 3, né? Todos nós já ouvimos falar, existem muitas propagandas acerca dessa gordura excelente pro nosso organismo. Muitos questionam, ah, não, quer dizer que a gente só vai encontrar o ômega 3 se vier apenas de peixes. Não, a gente pode encontrar também em outros alimentos, como por exemplo, no azeite de oliva. A gente pode adequar também a nossa alimentação com azeite de oliva extra virgem. Extra virgem. Extra virgem, exatamente. E tentar utilizar de forma mais natural possível pra temperar uma salada, por exemplo. No caso, se for ao fogo, como, por exemplo, se fizer algum molho, pode ser utilizado azeite de oliva virgem, não tem problema nenhum. E até colocar na alimentação, né? Exatamente, um acompanhamento no dia a dia, como se fosse temperar mesmo. Bom, bom. Excelente. A gente pode observar também os outros nutrientes dos peixes, especialmente sardinha, que tem uma excelente quantidade. Atum também, uma excelente quantidade de ômega 3, como também de cálcio, importantíssimo também na prevenção aí de vários cânceres, né? Muito bem. Temos mais um? Mais um. Solta aqui na telinha pra gente. Brócolis. Brócolis. Gente, às vezes é o temido brócolis das crianças, né? Ô, Islai, por que as crianças temem essa delícia? Me fale. Olha só, Mônica, na verdade, a gente precisa educar a criança desde pequenininha. Passa a dica. Exato. A criança, ela não conhece, de fato, todos os alimentos, né? Na maioria das vezes, os pais só apresentam quando a criança já tá em desenvolvimento. Então, a criança já tem aquele certo receio. Se fizesse, desde a introdução dos alimentos, isso daí não haveria problema nenhum. Junto do brócolis, a gente tem todas as verduras que a gente pode incluir aí numa boa, especialmente os vegetais verdes folhosos. O próprio brócolis, espinafre também é excelente. Todos na prevenção. Inclusive, vamos observar a cor do alimento, né? O brócolis é aquele verde bem forte, bem bonito, né? Tem que ter cuidado pra só comprar quando ele estiver bem verde. Então, tem que observar também, durante a compra dos alimentos, como é que tá o aspecto dele, né? Porque às vezes ele tá um pouco assim, digamos que, marronzinho, como se estivesse já... Já não é interessante levar. É observar o odor também, daquele tipo de verdura. Comprar e consumir logo? Ó, não, pode armazenar na geladeira sem problema nenhum. Então, a dica é, a embalagem, ela deve ser eliminada. A de supermercado tem que ser eliminada, tem que ir pra o lixo. E de casa tem que armazenar ou em potes de vidro ou em sacos plásticos mesmo. Fica a dica, aquele saco transparente. Transparente, né? Vamos pra mais uma dica? Solta aí, gente. Olha só, alimentos pra prevenção, vem também as fibras. E as fibras estão em vários alimentos. Em vários alimentos. Exatamente, especialmente os alimentos integrais, né? A dica lá que eu dou mesmo em relação à receita é tentar utilizar a massa branca. Então, o macarrão integral, por exemplo. Certo. Fazer uso também. As fibras, ela não só vai estar presente, Monique, nesse desenho aqui mais específico, que foi relacionado mais a carboidratos integrais. Sim. A gente pode entrar também as frutas aí. A casca das frutas, ela também apresenta uma excelente quantidade de fibras. Mas, então, vamos detalhar o porquê da gente poder utilizar esse tipo de alimento pra prevenção. É porque quando a gente consome as fibras, elas não são digeríveis. Ou seja, elas são eliminadas junto com as fezes. Então, elas também têm o poder de arrastar substâncias tóxicas. Tóxicas. Isso, exatamente. Pra poder aí não ser acumulada no nosso organismo e acabar prejudicando. Super herói. Isso, exato. Super heroína, a fibra. Islami, muito obrigada pelas dicas, viu? Vamos sentar aqui. Islami, você tá arrebenta, né, gente? Aquela desfile. Vamos pro desfile? O desfile do sucesso? Não, Islami arrebenta de umas fachicas. O céu, a graça. Aderan, obrigada, viu? Olha, ela soltou, ó. Fio, fio. Tá vendo? Obrigada. Receita deliciosa. Vamos agora almoçar, tá, gente? Vou sair de casa almoço também. Querida Lu, obrigada, tá? Pela presença. Islami, sempre bem-vinda. Você sabe, né? Gente, agora, tudo de bom pra ficar por aqui. Eu vou pegar minha pratada, né? Essa pratada, né? Não deixa de ser. Essa macarrona, essa macarrona deliciosa. Já vou almoçar. Beijo pra você. Bom almoço. Você vai ficar agora com o Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Com as principais notícias do dia. Ele já tá ali, ó. Esperando. Já está postos, Laurito? Meu amigo querido. Vou deixar pra você também um prato, tá? De macarrona nada pra você experimentar. Tá bom, amor? Opa, completamente, Monique. Um beijo pra você. Você não tem ideia. Aqui no estúdio L815, dá pra sentir o cheiro que vem daí do estúdio M919. Gente do céu. Que maldade. Uma hora dessa, Monique.